A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira, 22 de outubro, mais 1.265 casos confirmados de coronavírus no Paraná e 13 óbitos em decorrência da doença. As mortes são de 8 mulheres e 5 homens, com idades que variam entre 54 e 86 anos. 700 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados no Paraná. Os dados acumulados do monitoramento do coronavírus mostram que até agora o Estado soma 202.217 casos e 4.998 mortos por causa da Covid-19. Vale reforçar as medidas de proteção ao coronavírus, como evitar aglomerações, usar máscaras em locais públicos e higienizar constantemente as mãos. Coronavírus, troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Maria Guida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto